Música Oi galera, tudo bem? R$Heroes Games e era pra mais Bom galera, dessa vez eu vou fazer mais um episódio Jogos 28 da nossa série GINGOHOUSE Então hoje Já foi uma batalha enorme Então eu vou ter que precisar E ir nos meus itens pegar muito Potmum aqui Três vezes já vai dar pra Alguns usarem Potmum Deixar o Mega Inter E o Mega Elixir comigo Eita Tá, aí fica o Mega Potmum que vai ficar com o Donald Mega Inter que vai ficar com o Guilf Deixa eu ver Ficou Mega Enter Mega Potmum Não, acho que eu vou deixar Não, não O ruim seria que ele podia morrer, né? Primeiro Primeiro Na última batalha O que é que ele podia dar um take nele aqui? Então eu vou lá galera Vambora Vambora Viu galera Vocês não podem ir Vambora 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 Crianças não podem ir pra lá Vambora Prepare-se Verde Vambora Vambora Eu acho que agora que eu estou com um pouco mais força, eu vou poder derrotar ele mais rápido. Porque eu não levei os 20, eu acho. Pessoal, eu tenho duas palavras de advogado para você. Atire! Eu acho que é só quem? 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 Ai, caramba. Ai! Eu acho que é só quem? Vamos lá! Não, não, não! Vou usar a cura. Ah, tem que ter que ir. Tem que ser lá? Ah, ele é bem bom. Ah, ele é bem bom. O que é isso pra caramba? Ah, levei muito bem Ah, tem que ser foco aqui Vá em casa mesmo? Eu não posso! Nossa, foi um pouco difícil, mas, sei lá galera, pode comentar aí velho, se tá acabado agora pode comentar aí, não, muito fraco, eu acho que não acabou né, acabou, nossa velho, é, o, fosse pelo Hero Brain, eu derrotaria esse mod em um hit, eu derrotei ele fácil, e eu não usei magia, ganhei uma Inferno Bunge, tá bom né, ganhei uma Inferno Bunge, assim, eu quero ouvir os heróis juniors, e conferir sobre os direitos e privilégios para participar e eu deveria jogar no jogo, mais mais... E aí, por que você quer dizer, juniors heróis? Vocês jogadores ainda não entendem o que é necessário ser um verdadeiro heróis? Então, o que faz isso? Bem, isso é apenas algo que você tem que descobrir por si mesmo, apenas como eu fiz bem, vamos lá a galera, passamos, Vou ter que voltar para salvar agora Aqui tem vários espalhados pelo mapa Pode ter um ali no meio, um aqui na frente, outro ali de novo Então vamos entrar aqui de novo para salvar Que level que eu estou? Deixa eu ver Eu estou no level 33, 24, 20 Nossa Ai, bosta, nem para estar no level 22 Mas tudo bem Menos a gente ganha, tá tudo certo A gente derrotou Por isso é só uma rápida, ó Tem um 3-5 Aaaaaaaah, eu vou com a black, que porcaria essa, velho E aí, você está bem? Sim... Então, por que você vai junto com ele? Efeira no Blade. Pegar o Efeira no Blade. Vou colocar o Protect Shine. O famoso Protect Shine. O Protect Shine já abriu meu. Vou colocar mais um Protect Shine pro Goofy. E ficou... É, ficou bom, vai. Nebidades. Peraí, deixa eu esquecer de colocar... ... ... A mets ele... Desから... ... Esse throats... Enquanten Ela... Tinta uma vez! Tinta uma vez que se eu for essa ervação! Tinta uma vez! Estou bem com o seu apatimento! Tinta uma vez que o seu apatimento faça! Tinta uma vez que no seu apatimento com o apatimento! Tinta uma vez que a perna tem uma vez que o apatimento! Ele está sempre lá para você. Bom galera, voltei e vamo voar pro Ben Chico. Vamo lá pro Aladdin de novo. Aproveitando que a gente tem agora novos poderes especiais. Ah, nada a ver. Pera, chegamos. Bom galera, vamo lá, vou ficar com o... deixa eu ver. Tem o Aladdin, deixa eu ver se consigo colocar ele aí. É uma sword. Pera aí, ele tem duas swords. Tá, vamo aqui a do Bex. Aladdin. Tudo equipado. Donald, tudo equipado. Tem que ter feito nenhum do Donald. E eu estou... Fizendo demais o AP depois. Tá, vim. Tem a gente desbloqueou. E vamo lá salvar. Vamo lá. Esse rabais o vídeo já. Tem que fazer um pouco de coisa. Então galera... Vou ficar por aqui. Tchau. 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 Tchau.